Olá, tudo bem? Nós estamos gravando uma série de vídeos para falar um pouco sobre conheça a sua igreja. Você que é novo membro, você que está chegando agora para congregar conosco ou se batizou recentemente, é muito importante que você conheça a visão da sua igreja, a missão da sua igreja, os valores, as estratégias, os ministérios, como a sua igreja funciona. E neste primeiro vídeo, eu quero falar um pouco para você sobre a visão da nossa igreja. O que é a visão? Visão é uma fotografia positiva de um futuro preferível. Ou seja, visão é para onde estamos indo. Qual é a visão da nossa igreja? Bom, é uma visão simples. Primeiro, queremos ser uma igreja acolhedora. Uma igreja onde as pessoas se sintam bem. Uma igreja onde as pessoas se sintam acolhidas. Nós entendemos que a igreja não é um lugar para frequentar, mas uma família para pertencer. Então, na nossa visão, nós estamos buscando ser esta igreja que acolhe, que abraça, que ama as pessoas, independentemente da sua classe social, independentemente do seu nível cultural, enfim, pessoas que precisam ser acolhidas. Segundo lugar, segundo aspecto da nossa visão, é que nós queremos ser uma igreja intensa na adoração. Ou seja, uma igreja que adora com alegria, espontaneidade, paixão. Uma igreja que realmente valorize a presença de Deus. A nossa visão é que a nossa igreja não seja apenas uma igreja como se fosse um clube de santos, mas uma igreja adoradora, uma igreja intensa, uma igreja que ora, que jejua, que busca a presença de Deus. Terceiro lugar, nós queremos ser, na nossa visão, uma igreja relevante para a cidade. O que significa isso? Queremos abençoar nossa cidade. Queremos criar estratégias de evangelismo, de ação social, para ajudar a nossa cidade nos problemas que ela enfrenta. Por exemplo, a nossa igreja tem procurado fazer parcerias com algumas instituições da nossa cidade, como, por exemplo, a Casa de Apoio a Pessoas com Câncer. Nós temos procurado distribuir cestas básicas, mas ainda não estamos satisfeitos. O nosso sonho é construir um complexo, um centro de apoio à família, apoio psicológico, jurídico, espiritual, emocional, enfim, ser uma igreja que abençoa, ser uma igreja relevante para a cidade. Em quarto lugar, queremos ser uma igreja presente na evangelização mundial. Por quê? Porque nós entendemos que missões é uma prioridade. Missões locais e missões transculturais. O que é missão transcultural? É missão em outras nações. Por isso, a nossa igreja tem várias frentes missionárias em diversos países do mundo, porque queremos cooperar, colaborar com a evangelização mundial. Portanto, queremos ser uma igreja presente na evangelização das nações. Faz parte também da nossa visão, em quinto lugar, ser uma igreja que alcança e discipula pessoas no poder do Espírito Santo até que Cristo volte. Uma igreja que foque o evangelismo, alcance novas pessoas. Nós temos uma visão de ganhar todas as pessoas da nossa cidade para Cristo. Enquanto houver uma pessoa na nossa cidade que ainda não teve um encontro com Cristo, a nossa visão, a nossa missão não está completa. Mas não queremos apenas alcançar as pessoas. Queremos também discipular. Jesus não disse, ide e fazei convertidos. Jesus disse, ide e fazei discípulos. Por isso, na nossa visão, queremos ser uma igreja discipuladora. Uma igreja que transforma pessoas comuns em extraordinários discípulos de Cristo Jesus. Portanto, aí está um pouco da nossa visão, a visão da sua igreja. Seja bem-vindo a esta família. Seja sempre bem-vindo à nossa igreja.